O Luno esteve até aqui, agora a cobrança, a primeira cobrança vai ser do Cruzeiro, né? Henrique, não é isso? Pelo visto, o capitão Henrique vai bater primeiro. Um momento, minha gente, deixa eu ver a cobrança de pênalti. Atenção, Henrique vai bater o capitão da equipe celeste, Dom Henrique. Tem um personagem de uma deles aí da sua frente não, né? Preparo-se aí pra fazer a cobrança, Dom Henrique, vai a bola na marca pra fazer a cobrança. Vai ser, mais uma vez, a aflição de todos nós, todas as torcidas, tanto do Cruzeiro como do Flamengo. Mulhalha vai com muita calma em direção ao seu gol, vai lá com a torcida, põe a mão na rede, vira-se e fala o Henrique e vai fazer a cobrança. Capitão da equipe, atenção, o Henrique bateu, passa, gol, 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 gol! Henrique, um a zero pro Cruzeiro, salveu o Belencio. Capitão, chamou a responsabilidade, primeiro pênalti, cobrança no alto, Moralha caiu, um a zero que nos deram na decisão. Agora é o Flamengo. Quem que é ele aí? Guerreiro. Guerreiro. Sabe o que o Henrique fez? Pênalti, decisão, goleiro caindo, bola no meio do gol. Foi bem o capitão. Agora o Henrique, agora o Guerreiro, pra fazer a cobrança de penalidade máxima. Toma grande distância, Guerreiro. Atenção, Fábio no gol, expectativa. Vai pra, Guerreiro chutou, passa, gol! Tem um empate, o Flamengo, o Guerreiro forte. Guerreiro, mexe com a emoção, o rubro negro, um a um. Agora vai ser o Léo, né? Léo. Isso. Léo agora, amigo do divino, pra fazer a cobrança, Léo, a segunda partida para o Cruzeiro. Por enquanto, tudo igual, um a um, nas cordas sem pênalti. Vai pra bola o Léo, pega do juiz, Flávio. Conversa com Morália. Põe a bola na marca, expectativa em todo o Brasil. Isso é terrível, isso é terrível. Atenção. Agora sim, toma distância. Vai partir pra bola. Por enquanto, um a um. Vai lá o Léo de pé da direita. Autoriza o Correio, bateu. Aposta, gol, 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 gol. Léo, bateu muito bem no campeonato, Samuel. Que cobrança do Léo. É pra matar do coração, hein? Na bochecha da rede, o Morália nem saiu na foto. Cruzeiro na frente na decisão. Dois a um. Vem aí, Juan. Prepara-se, Juan. Grande zagueiro, Juan. Ainda em grande forma. Veterano, Juan. Pegou a bola do juiz. Pousa a bola na marca. Fábio nos centros do gol. Conversa com Deus. Atenção, expectativa. Juan vai partir pra bola. Dois a um, cruzeiro por enquanto. Correu, Juan. Atenção, disparou. Bola passa. E empate do Flamengo. Fábio no canto esquerdo. Bola no canto direito. Tudo igual aí, Álvaro Damião. Que classe é do Juan pra bater o pênalti. Bateu de mansinho. Rolou a bola no canto direito. Viu o Fábio caindo. E colocou a bola no cantinho. Juan colocou lá dentro. Empata o jogo. Vem Hudson pra cobrança de Celeste. E agora Hudson. Camisa 25. Pra fazer a terceira cobrança para o Cruzeiro. Por enquanto, tudo igual. Dois a dois. Põe a bola na marca. Vai lá sempre o goleiro do Flamengo. Conversa com ele. Chateia o Hudson. Fala qualquer bobagem no seu ouvido. Ele afasta-se. Não toma conhecimento. Vai partir. Vamos lá. Pra fazer a cobrança terceira do Cruzeiro. Atenção, expectativa. Prepara-se o Hudson. Atenção. Correu pra bola. Bateu. Bola passa. Gol, 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 gol. Três a dois para o Cruzeiro, Samuel. Outra cobrança perfeita. Hudson. Canto esquerdo. Muralha foi pro canto direito. Vem aí o Diego. Fábio, eu confio em você, Fábio. O Muralha, ele tá pulando todas pro mesmo canto. Pode reparar. Aparece o Diego pra fazer a cobrança de pé da lei. Mas o craque da equipe. Olha, Bonamarco vai bater de pé da direita. Vamos a grande distância. Vai chutar forte pro gol, vou dizer só o que parece. Autoriza, correu o Diego. Enlouquece a Nação Azul. Fábio. É o Cruzeiro. A caminho do Pinto Alberto. Aparece agora o Diogo Barbosa pra fazer a cobrança. A quarta cobrança do Cruzeiro. Por enquanto, 3 a 2 para o Cruzeiro. Uma posição. Muralha no centro do gol. Correu o Diogo Barbosa. No ângulo, a cobrança do Diogo Barbosa. Deus te abençoou, Diogo. Que cobrança perfeita. No ângulo direito do Muralha. Diogo Barbosa pra fazer o quarto do Cruzeiro aqui no Mineirão. Vem aí o Trauco. Fábio. Eu confio em você. Trauco. Pra fazer a cobrança. Para a equipe do Flamengo. Atenção. Vai bater de pé, descer do Trauco. Se levar o Cruzeiro, ele já ganhou. Atenção. Correu pra bola. Bateu. Passa a gol. Gol do Flamengo. Trauco bateu forte. Fazendo agora 4 a 3. Em Alvaro Damião. A perna esquerda. Se perdece o Trauco. A bola. O Cruzeiro era campeão. Mas se fizer agora. Se fizer agora. Um abraço, Urubu. Se fizer agora. Vai voar em outro lugar, Urubu. Se fizer agora. Você quebra o pico, Urubu. Thiago Neves pra fazer a cobrança. Ele que bateu contra o Grêmio. E conseguiu uma classificação. Agora põe a bola na máquina. Que responsabilidade dele, hein? Responsabilidade do Thiago Neves. Expectativa. 4 a 3 para o Cruzeiro. Atenção. Vai partindo a bola. Thiago Neves. O goleiro fica pra lá e pra cá. Correu. Atenção. Bateu. Passa. Gol, 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 gol. Cruzeiro campeão, 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 campeão. Cruzeiro campeão, pentacampeão da Copa do Brasil. 5 passos anéis. 5 passos anéis contra o clube do Flamengo. Sensacional. Alegria em comum em todo o Brasil. É o Cruzeiro campeão, 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 campeão. Pentacampeão do Brasil. Sensacional aqui no Mederão. É o Cruzeiro Velocinho. Que cobrança do Thiago. O camisa triste iluminado. Ele escorregou o Thiago Neves. Ela morreu no ângulo do goleiro Moralha. Atenção, Brasil. O rei de Copas está de volta. Quem está campeão da Copa do Brasil. Respeita essa camisa. Cruzeiro. Cruzeiro. Ele está campeão da Copa do Brasil.